O Executivo vai continuar a liderar o processo de empoderamento da mulher através da capacitação e, cada vez mais, encontrar oportunidades onde ela possa revelar e demonstrar as suas competências e habilidades ao serviço do país. O dado foi transmitido à imprensa por ocasião do Dia Internacional da Mulher pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que se encontra em Doha, capital do Catar, a participar na Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Avançados. O empoderamento da mulher em Angola é visível e tem sido um percurso longo, mas hoje, de facto, Angola tem já várias mulheres em lugares de destaque, de tomada de decisão e não é só o número de mulheres, mas é sobretudo as áreas que as mulheres hoje já ocupam. Este é um objetivo do Executivo, cada vez mais virar-se através dos departamentos ministeriais, sobretudo do Departamento de Ação Social, Família e Promoção da Mulher, poder cada vez mais empoderar as mulheres, sobretudo com capacitação nas várias áreas, para promover o desenvolvimento e realçar a valorização do contributo da mulher em Angola. Relativamente ao combate à violência contra a mulher, declarou que o Executivo, além da legislação, faz valer todo um conjunto de ações, desde o Conselho, a própria fiscalização do cumprimento da lei. São vários os casos que já estão em tribunais sobre violência doméstica, mas sobretudo há necessidade de cada vez mais, a nível do nosso país, consciencializar a nossa população, a nossa sociedade e retirar das comunidades, das famílias, os estereotipos e os estigmas culturais que permanecem, que impedem a mulher de seguir o seu caminho, a mulher de participar, a mulher de ser cada vez mais educada e mais empoderada.